A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 10, versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus, ai de ti, corazinha ai de ti, Bethsaida Porque se em Tírio e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento, Tírio e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, a mim escuta Quem vos rejeita, a mim despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Caríssimo irmão, caríssima irmã Faz parte da nossa vida cristã O senso de responsabilidade Deus não quer que essas repreensões Dirigidas a algumas cidades Que representavam mais do que o nome da cidade As pessoas que nelas habitavam E que não prestaram atenção Na presença e na pregação Nos milagres, nos gestos de Jesus Que Deus não nos permita Ter os olhos e os ouvidos fechados Para os apeiros que dele nos vem Ao contrário Com todos os inimigos que possamos ter Nossas eventuais fraquezas e pecados Saber que a boa nova do evangelho se dirige a nós E vindo a nós Esta boa nova é portadora de conversão De vida, de santidade E aponta para os valores do reino de Deus Que somos chamados a acolher Com toda a disponibilidade da nossa alma É palavra de vida eterna